Fala galera do YouTube aqui, a gente está fazendo um ensaio aqui com o Tuto figurino e o nome é gravado não, coisa bonita Então a gente vai começar o ensaio hoje, a gente já está arrumado, pronto Vamos tirar umas fotos e talvez façam as filmagens É o que a filma é Tony, Tony, dá um depoimento aí para a gente, a gente quer saber como está sendo o processo para você de tirar as fotos, você já tirou fotos assim antes? Ó, está difícil aqui porque eu tenho que tirar foto embasado em algum personagem, o foda é que os personagens que eu faço ficam todos parados, sentados, entendeu? São todos sedentários Magno, tira as fotos aí Fala galerinha Como você se sente Magno? Ah, eu fiz, exatamente, eu já fiz isso antes e aí tem umas pessoas fazendo Faz essa de novo Tem umas mina ali, está vendo? Faz essa de novo Eu sou um rapaz de família Ah, então é isso aí, é isso aí, falta um mês e alguns dias para a apresentação e fica agora com essa imagem legal e até lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau